Eu adoro medicina. E portanto isto não me está a agradar. Eu não vou cair das espadas para essa brincadeira. Provavelmente não vou conseguir dormir. Olhei uma chamada às 4 da manhã. Incrível! Queres ser aquelas raparigas que mostram rabo no YouTube? Aceturei e foi péssimo, malta. Consegui dormir 11 horas hoje. Acho que foram 11. Portanto, estou contente. Ok, eu dormi 10 horas, estive 11 horas na cama. Portanto, não foi assim tão mal. 10 horas. Hoje vai ser então o meu primeiro turno de sempre noturno. A organização dos turnos é diferente de em Portugal. E existem apenas dois turnos por dia. O que na minha opinião é muito melhor porque se perde muito menos tempo com reuniões de passagem de turno e etc. E portanto o meu turno vai ser das 5 da tarde às 10 da manhã de amanhã. Eu fui convidada por este turno porque, em teoria, existem menos internos durante a noite de sexta-feira. E portanto, se houverem coisas práticas e etc, eu posso ser a pessoa que vai fazer. E não tenho ninguém mais importante do que eu à frente. Uuuuh, recebemos agora um mail muito fixe! Incrível! Durante uma estágia de medicina, que em teoria tem 12 semanas e ia ser no Hospital Polito Valente etc, eu vou poder escolher duas semanas para frequentar outra área médica. Desde que contacte o diretor clínico dessa nova área e marque bem as datas, peça autorização e depois preencha um documentozinho. Claramente que eu vou querer fazer outra coisa. Tenho que pensar o quê? Uma área médica que eu gostasse de experimentar. E que, em princípio, eu não vou ter contacto no estágio. Uma área médica. Portanto, não pode ser médica ou cirúrgica. Bem, depois vamos pensar sobre isto. Vou editar o vlog que vai sair de amanhã. Depois tenho que rever as perguntas que fiz na segunda-feira. Vou tentar dormir numa cesta para acumular mais um bocado de sono. Se bem que eu acho que não vou conseguir dormir mais. Depois vou a centro comercial porque quero comprar e enviar meus postais. E depois, ao hospital para o motor e motor. Acabei a edição do vlog de amanhã. Agora tenho que enviar o vlog ao Martim para ele aprovar isto porque, como eu estou a viver em casa dele, eu envio-lhe os vlogs primeiro para ver se ele aprova, se há alguma coisa que ele quer que eu apague, ou faça blur, ou o que seja. E depois de eu dar a aprovação é que eu meto no YouTube. E vou despachar só já, tipo, fazer a thumbnail, esse tipo de coisas. Ok, já estou pronta. Tomei um mini-douche e eu detesto tomar banho antes de sair de casa. Eu prefiro tomar banho quando chego a casa para vestir pijamas e cenas. E, portanto, isto não me está a agradar. E estou nervosa. Não é como se eu fosse ter alguma responsabilidade hoje, mas estou nervosa. Só porque é muito tempo no hospital e tenho medo de ficar com muito sono e então ficar muito estúpida. E pronto, vamos comprar os postais e depois vamos para o hospital. Já... São três e um quarto. Eu não posso dizer o valor porque as pessoas que receberam estes postais veem o vlog, mas digamos que o valor que eu paguei por estes postais não era sequer permitido se nós fizéssemos uma coisinha de amigo secreto. Percebem? É esse o nível. Entretanto, para jantar no hospital, comprei um ticamaçala vegetariana, era mesmo bom. Hey, já são dez da noite e eu ainda não parei de andar com a médica que está comigo de um lado para o outro. Mas já pus duas Ivy Lines, falhei a terceira, já pus uma sonda nasogástrica, vi porem Ivy Lines também em bebês com ajuda de eco. Está a ser incrível! Como não podia deixar de ser, durante a noite bebi uns quatro chocolates quentes, porque se é grátis tem que ser, tal como os bolos. Alô, são... Não consigo fazer zoom. São duas da manhã, deram-me agora um pager para se eu for chamada. A médica foi dormir e disse-me para eu tentar descansar, eu já lhe expliquei que eu provavelmente não vou conseguir dormir. Mas vou tentar, tirei dois padronzinhos, vou-me pôr aqui na sala 6, na tal cadeira de massagens, ver se consigo descansar um bocado, mas em princípio vai haver duas apendicitis para fazer a cirurgia em duas à noite. Portanto, vamos ver se eu consigo entrar nela. Se não, pronto, vou dormir. Caso não haja nada, vai ser para acordar às oito da manhã, para preparar as coisas, porque às nove chegam os novos médicos e o nosso turno acaba às dez. Portanto, até já! Eu tenho a certeza que nós vamos dormir. Até já! Pessoal, isto reclina! Isto reclina e é bem confortável! Ui! Hit! Ai, gosto! Oh! Oh my God! Sai tipo daqui! Como de certeza já perceberam, eu passei mais de uma hora a brincar com esta cadeira de massagens e ia fazer vários programas, ia tentar várias configurações e acabei por adormecer depois das três da manhã. E isso teve algumas consequências. Falhei uma chamada às quatro da manhã. Mas a minha defesa não foi para o Beeper. Mandaram-me só um SMS. Agora muito bem. O meu turno já acabou, mas a feita com os cirurgiões e pedi-lhes se podia ir a uma cirurgia e então deixar-me entrar numa apendicite. Vamos ver se eu posso fazer alguma coisa ou sei só ver. Esperamos que esteja para fazer. Acho que isto precisa de ser um bocadinho mais aprovado. Digam lá que isto não é estiloso. Estamos estilosos. Eu participei de uma apendicectomia! Eu participei de uma apendicectomia! E não vou cair das escadas para essa brincadeira. Vou voltar a fazer turno noturno no domingo, porque obviamente isto tem mesmo boé coisas. E estive agora na cirurgia. O cirurgião foi tão simpático! Opa! Foi amoroso! Era eu que estava a segurar a câmera e ele dizia-me e eu fazia. Ele lutava sempre com o Good job! Para me encorajar. No final deixou-me saturar. Mas foi mesmo giro na mesma. Eu adoro medicina! Eu adoro medicina! Saiu uma hora e meia depois daquilo que era suposto do hospital. Mas valeu totalmente a pena! Tenho de festejar, portanto querem adivinhar onde é que vai ser o almoço. Hey! Estou com aquele cansaço de quem... Well, não vai conseguir dormir. Enquanto eu estava no hospital recebi a notícia através do Instagram, porque agora é assim que a maior parte de nós descobre que aconteceram major events. De que o ator do Hagrid tinha morrido. E eu já ontem me estava a apetecer ver Harry Potter, portanto agora ainda fico a apetecer-me mais. Queres deitar-me lá? Não, queria só chatear. E por isso já tratei de ligar à minha irmã e vamos a seguir ver Harry Potter no Discord ao mesmo tempo. Sobre esta noite... Muita coisa! Vamos começar pela parte negativa. Fiquei mesmo triste porque conheci uma sueca que estava de férias em Portugal quando o bebê foi diagnosticado com linfoma. Para quem não sabe, é uma forma de cancro e diz que ficou totalmente traumatizada com a forma como foi tratada. Mas antes de me dizer isto, perguntou-lhe diretamente. Tu que és portuguesa, qual é que é a tua opinião em relação à forma como se tratam as famílias em Portugal ou na Suécia? E eu disse, bem, na Suécia é muito melhor. E ela? Pois, eu e a minha filha estamos completamente traumatizadas com a forma como fomos tratadas em Portugal. E neste momento ela nem sequer deixa que ninguém lhe toque por causa daquilo que passou. E esteve-me a contar coisas. A senhora deixou reclamações nos locais devidos, portanto isto está devidamente comentado. Mas coisas tão simples quanto deixarem a mãe entrar no bloco quando a criança é pequena ou pelo menos no sítio onde ela vai ser anestesiada para que ela esteja acompanhada e nunca esteja com estranhos à volta dela a tentar pô-la a dormir. Coisas tão simples quanto usar o creme que eles têm, que é tipo um anestésico tópico para que os miúdos não sintam as picadas e portanto estejam muito mais calmos. Coisas dessas que nós não fazemos em Portugal e eu não entendo porque é, porque são coisas mesmo simples e algumas delas gratis que iriam melhorar tanto, mas tanto, a forma como nós conseguimos tratar das pessoas e cuidar das pessoas. Porque eu sinto que às vezes nós nos esquecemos que não é só o tratar, tipo dar o medicamento certo. Se nós dermos o medicamento certo e isso vier também com um sorriso e com uma palavra amiga e de compreensão, a pessoa de certeza que vai muito mais facilmente querer seguir o tratamento, perguntarmos se tiver dúvidas em vez de simplesmente deixar de fazer um antibiótico a meio só porque sim ou nunca mais voltar porque acha que o medicamento devia ter funcionado nas primeiras duas semanas de tratamento, por exemplo, quando é com a medicação psiquiátrica. E eu não entendo como é que nós não levamos isto um bocadinho mais a sério. Ou melhor, até entendo, não é? Em parte é porque nós estamos todos super cansados e com demasiado trabalho e etc. E aquilo que eu vejo muito aqui na Suécia é que eles são muito simpáticos uns para os outros e todos querem trabalhar e etc. Porque também têm ótimas condições para serem felizes no trabalho que fazem. Eles têm todos imenso apoio, muito boas instalações, muito bons recursos, as equipas estão bem constituídas e, se me permitem, em alguns casos, são demasiadamente bem constituídas porque há equipas que têm demasiadas pessoas. E isso obviamente que lhes permite serem chamados e quererem ouvir e quererem ajudar e etc. Não é como em Portugal em que às vezes é do género Ai, tenho que ligar para gastro. Ai, tenho mesmo de ligar para gastro. Tipo, depois ligo. Ou então liga tu, liga tu. E depois quando ligamos é tipo Ah, tenho mesmo de ir para aí. Eu estou a dizer gastro, nada contra gastro. É um exemplo que agora me veio à cabeça. E, portanto, isso deixou-me um bocadinho triste. De resto, passar a noite no hospital foi muito fixe. Foi o meu primeiro turno oficial no hospital. E depois de acabar o meu turno, eu ainda lá fiquei para ver a laparoscopia para tratar daquele apêndice que tinha que sair para fora. E foi fixe porque fui eu à assistente a segurar na câmara e etc. E no final o Sérgio João perguntou se eu sabia suturar. Eu disse que sim. Eu suturei. E foi péssimo, malta. Foi péssimo. Tipo, ok, eu estou a exagerar. Não foi péssimo. Ele não disse que foi péssimo. Mas eu estava a fazer aquilo e ele corrigiu-me tipo umas duas vezes porque não era um ponto simples, era outro ponto que eu nem esqueci os nomes. E ele corrigiu-me e eu só estava a pensar tipo Fogo, eu devia ter praticado. E eu devia ter praticado. Principalmente querendo eu começar a entrar no bloco. Obviamente que eu tenho que começar a praticar. Nós depois estivermos a falar e ele disse Ah, mas como não vais estar cá depois de 6 semanas na cirurgia comigo não te preocupes que eu vou te ensinar tudo. Nananana. E portanto, já fiquei muito satisfeita. Amanhã vou voltar a fazer noite e, portanto, agora vou ver Harry Potter com a minha irmã e descansar com a Mulan. Porque esta pipoca ficou sozinha a noite inteira e está assim meio confusa e carente porque ora quero brincar e correr, ora quero estar a dormir ou em cima de mim. Então eu vou agora deitar com ela um bocadinho a ver Harry Potter. Logo à noite, logo vou ver o nível de cansar-se com que eu estou. Eu acho que, vá, eu vou dizer isto para a câmera para ter a certeza que vou fazer. Eu vou ver 3 vídeos de sketchy hoje. Vou pensar tipo em temas que eu preciso de rever e vejo 3 vídeos de sketchy hoje para, mesmo assim, sentir que fiz alguma coisa que é para não ser um dia totalmente em branco. Até já! Ora, bom dia, bom domingo. Hoje vou ter... Eu estou-me a rir. Hoje vou ter turno no hospital na mesma de noite e, portanto, estou a fazer nenhum durante a manhã. Eleitei-me na cama a falar no telemóvel. Assim. E lá, foi-se por ali. E eu queria-vos mostrar, mas eu não quero ser aquelas raparigas que mostram rápido no YouTube. Bem, de manhã estive a editar o vídeo que vai sair na próxima semana, apesar de ter ontem publicado um. Estou bem responsável ou não estou? Eu estive a chorar. Há alguns episódios de anatomia de Grey que não devia ser permitido existir. Até amanhã, moa. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. É, ué, bonito. E está, ué, vazio por setembro de semana. Portanto, dá para verem o quão bonito é. É mesmo estranho ver o hospital tão vazio, mas a parte boa é que assim, os robôs passeiam mais e eu posso andar a vê-los com calma. Voltei a jantar uma comida comprada daquelas vending machines e a fazer um lanchinho a meio da noite com umas tostas que eles têm super boas e com a manteiga de lá. Enquanto via vídeos do Lecturio, que, by the way, está a surpreender-me positivamente. Já aconteceram várias coisas tipo pequeninas, mas a única coisa prática que eu fiz foi uma Ivy Line e falhei. Retondamente. Todos os serviços de pediatria do hospital têm aquários com peixinhos e desta vez eu decidi filmar um, mas tive que chamar uma enfermeira porque estava um peixe morto a boiar. Espero que seja o único em que isto acontece. Não me tinha mostrado isto. Isto é tipo uns casacos descartáveis que eles têm, ué, compridos. Este sim, tipo, anda com medo, ué. Há de haver um dia em que eu ultrapasso isto e deixo de ficar super fascinada com este robôs a transportar em cenas. Ainda não foi desta vez e continuo estupidamente apaixonada por este hospital. Na próxima semana veem o meu outro turno noturno de fim de semana. Espero que estejam bem, a trabalhar nos vossos sonhos, mas também a descansar muito. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau!